Oi, 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 gatas e garotas! Estamos começando mais um vídeo. Aqui no canal eu sou a Tami Filório do Dicas de Moda e Decoração por aqui. Me acompanha em tempo real lá no Instagram, que é o arroba Tami Filório, onde eu dou várias outras dicas pra vocês. Pra você que é nova aqui e caiu de paraquedas, se inscreva no botão vermelho, ative também as notificações no sininho pra receber todos os vídeos em primeira mão ser notificado e enche o vídeo de likes pra me ajudar na divulgação. No tour de hoje eu vou levar vocês lá na Close Modas. É uma loja super bacana, uma loja de confecção chinesa que fica no terra do Valtier Premium pra mostrar as novidades de verão, que chegou pro verão 2021, as principais tendências do Valtier Premium pra vocês. Vou começar mostrando pra vocês o macacão pince, que na verdade esse modelo de macacão é o modelo do momento aqui na região do Brás, tá? Chegou agora no mês de janeiro. Olha que gracinha, gente. Eu já vi por aqui os macacões de regatinha ou alcinha, e esse aqui com a manguinha um pouquinho mais bufante, com elástico também. Olha só, ele é transpassado. E eu acho que também a confecção dele tá um pouquinho mais larga, né? Porque, ó, ele fica mais larguinho no manequim. O manequim é um P, e esse modelo já é o tamanho P, tá? Ele tem os bolsos, o cintinho também que vem junto, o cinto da mesma cor do macacão. E esse aqui é o macacão mais larguinho, tá? Olha, gente. Ele é bem comprido. Ele não fica com a canela de fora, porque ele é bem compridão mesmo. E, ó, ele é mais larguinho, mais soltinho. Não sei dizer o tecido pra vocês, que as chinesas aqui também não souberam me falar o tecido, mas ele tá super bonito. E aí, olha, tem ele no verde bandeira também, que tá riquíssimo. Ele tem zíper nas costas. Olha o azubique dele também, que bonito. E aí esse modelo sai R$90,00 no atacado. O varejo aqui na loja aumenta a R$5,00, tá? Então ele sai R$95,00 no varejo, R$90,00 no atacado. E aí aqui ao lado eles colocaram o amarelo mostarda. Fazia tempo que eu não via peças no amarelo mostarda, que é o forte aqui do Valtier Premium, né? Olha só, ele tem alcinha de cordinha. E aí ele tem os botõezinhos aqui na frente, não fica assim super decotado. Ele não tem bolsos, ele é lisinho. E aqui na cintura, olha só, ele tem essa parte rendada que fica vazadinha. E todo de botõezinhos também. Olha, ele é larguinho também. E aí aqui na barra ele também forma o mesmo desenho da cintura. Eu achei ele uma graça, ele sai R$50,00 no atacado. Estou aqui na Close, a loja R$180,00 a R$181,00 aqui no térreo do Valtier Premium. Olha, fica logo na entradinha do Valtier Premium. Vou deixar os contatos do WhatsApp aqui embaixo no bloco de informações pra vocês. o Instagram é o Chloe's Underline Moda. Eles enviam um mínimo de 12 peças aí no atacado. E aí eles enviam por correio e por ônibus de excursão. E aqui na loja é mínimo de 3 peças, peças variadas, pra sair precinho de atacado e o varejo só aqui na loja. E agora pro verão, tudo que a gente quer são blusinhas fresquinhas, estilosas, e shorts e muitas pernas, e colocar as pernocas de fora, né? Então tem muita opção legal aqui de blusinhas, começando com essa blusinha xadrez, que é uma blusinha transpassada, ela é mais transparentezinha. Não sei se dá pra vocês verem, olha, é um pouquinho mais transparente, mas nada que fique muito ousado, né, muito feio. A manguinha dela tem o babado, que eu achei uma graça. E esse xadrez, assim, é super fofo e delicado. Eles combinaram com uma bermudinha de alfaiataria Godet. Olha que gracinha, eu já mostrei várias vezes pra vocês as blusinhas, eu já mostrei várias vezes pra vocês as bermudinhas de alfaiataria, que vem com o cinto, mas eu não tinha mostrado ainda nenhuma no Godet. Temos aqui outro lookzinho que eu achei super fofo, que é o shortinho jeans Godet. Mas ele é um shortinho jeans Godet, mas ele não tá tão largão, sabe? Porque eu já vi um recorte muito largo. Ele tá sutil, achei que a cor dele também tá bacana, um jeans com uma lavagem bem clarinha. Acho que tá quase branquinho aí pra vocês no vídeo, mas é um azul bem sutil. E eles combinaram com uma blusinha de manguinha bufante, que eu achei super fofa, nesse tom de terracota. É uma blusinha comprida, tá vendo? Mas como o short é cintura alta, de cos alto, né, eles colocaram aqui por dentro, eu achei que ficou uma gracinha a combinação. Ela fica com o colo, mas não tão amostra, acho que é super sutil. Aí tem elástico aqui pra ficar mais ajustadinha também. A blusinha marrom sai R$40 no atacado, e o short R$45, lembrando que o varejo aumenta R$5 aqui na loja. E olha só que amorzinho também, essa blusinha. É uma trend de 2020, mas que continua agora em 2021, que é essa blusinha xadrez. Tem vestidos nela também, não aqui na loja, mas em outras lojas. E ela toda mais ajustadinha no corpo, né, com elástico no corpo. Achei super fofa, tem outras cores dela. A rosinha também é uma graça, gente. Essa blusinha sai R$45,00, e o short também sai R$45,00. Que é um short jeans godê também, ó, de cos alto. Amo o que eles fizeram de cos alto. O bolso, ele é mais fake. Mais fake não, ele é fake, ó, não dá pra... Pra gente colocar a mão como no outro. E ele é todo desfiadinho também, ó, pra vocês compararem a lavagem dele. Também tá uma graça. Então, o blusinha R$45,00 e o shorts R$45,00. Eles também estão com um vestido listrado super fofo. Olha só, um vestidinho transpassado de alcinha. É uma alça um pouquinho mais larga. E ele é todo soltinho também, tem forro. Na verdade, não é aquele vestido com bastante tecido, sabe? Ele é um longo comum, simples, que eu achei super bonito. Olha só as cores dele. Salmão, com cinza, com verde escuro. Achei que tá bonito. E agora no verão a gente gosta dessas peças. Olha, ele tem o elástico na cintura. Ele tem o elástico nas costas também, pra ficar mais ajustadinho. E sabe quanto ele sai? Só R$60,00. Eu achei que ele tá super barato. Tá com o precinho muito em conta. A gente ama esses vestidos. Eles são bem gostosinhos. Agora, pra quem for viajar, aproveitar o verão, vai curtir muito com esses vestidos. Olha só, tem ele todo nos tons de azul também. Ó. Esse tá um azul com branco, esse outro azul com cinza. E aquele ali tá mais branquinho com salmão. Então, R$60,00 no atacado. Um macacão de R$50,00 que eu mostrei ali no manequim pra vocês. Olha só, tem ele branquinho. E tem ele preto também. Lembrando que os tamanhos daqui da loja vão do P ao G. E por aqui também tá cheio de bermudinhas de alfaiataria com cintinhos. Que eu amo. São essas bermudinhas de cintura alta. E tem todas as cores. Eu tô tão feliz, gente, que todas as lojas têm essas bermudinhas. Porque quando vocês vestirem, vocês vão ver, assim, vocês vão amar, vocês vão pirar. Olha só, tem várias aqui de cores diferentes do mesmo modelo. Elas saem R$45,00 no atacado. Lembrando que o varejo aumenta R$5,00. E ó, toda a gel foi ataria. Olha ali lá, que graça também. Eu amo todas as cores. Tem até branquinha aqui no cantinho. E também tem muita regatinha agora pro verão, né? Tem vários tecidos diferentes. Olha, tem regatinha de lese. Na verdade é blusinha de alcinha, né? De lese. Com a alça regulável. Tem estilo mais corpete. Olha o tanto. Olha só que graça, gente. Com brilhinho também. Tá muito fofa. Acho que tá dando pra vocês verem, né? Vou levantar mais aqui. Aí as blusinhas de alcinha, elas estão R$35,00. Aí tem blusinha de alcinha e tem regatinha também. Olha essa aqui, a trançadinha. E aí lá no Instagram eles postam também os modelinhos das peças. Então R$35,00 as blusinhas. R$45,00 as bermudas. Eu não sei vocês, mas mesmo no verão eu gosto de usar jeans. Hoje tá super calor aqui no Brasil. Eu tô com minha mão jeans. Que eu uso mesmo pra bater. E olha que gracinha, gente. Esse macacão. O macacão pantalona mais larguinho. Olha só. Tá R$50,00. Tá tudo na promoção. Olha que gracinha. Tem com a lavagem mais clarinha também. E ele é de alcinha. Alcinha regulável. Nossa, ele tá super bonito, gente. Tem várias lavagens também. Olha, tem um vestido aqui também. Também tá R$50,00. Acho que são peças já de outras coleções. Mas tá na promo aqui. Olha só. E tem bastante short godê aqui. Que eu mostrei no manequim. O verdinho pra vocês. Olha. Tem azul. Tem lilás. Salmão. Ó. Tem numeração de shorts aqui. R$44,00 também. Tudo com precinho mara. Olha só. Short godê branquinho também. R$45,00. Olha. Ai, tem jeans de outras cores, gente. Olha. Jeans verde água. Jeans lilás. Nossa, tá lindo. Então só R$45,00 no atacado. Tem as calças de alfaiataria. Que assim. O tempo todo eles vendem essas calças. Então vocês encontram em todas as estações. Tem várias calças bem diferentonas também. Assim, ó. Com outros tecidos. As de alfaiataria que eu tô amando. Que tem em todos os lugares. Olha só. E elas tem um precinho super bacana. R$60,00. E eles estão vindo com várias cores também. Olha só. Tem off-white. Tem mais justas também. Então quem vier aqui na loja. Quem for entrar em contato. Digam que vocês viram no meu vídeo. Que vai nos ajudar bastante. E eu espero muito que vocês tenham gostado. De acompanhar as novidades aqui da Floy. Comenta aqui embaixo. O que você mais gostou no vídeo. Qual foi a sua peça favorita. Eu tô super curiosa. Pra saber o que vocês comprariam. O que não comprariam. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até os próximos. Tchau.